Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, falando sobre momentos marcantes da trajetória da nossa televisão e tendo como tema hoje uma minissérie que está completando 20 anos. Uma minissérie bastante boa, inclusive. Um Só Coração, de Maria Adelaide Amaral e Auxílio Snogueira. Antes de falarmos sobre a minissérie Um Só Coração, eu peço a você, como peço sempre, que se inscreva aqui no canal, caso não tenha feito isso ainda, ative as notificações no sininho, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, seja membro do canal e assista, nas segundas-feiras à noite, a partir das 8 horas, nosso podcast Ligados na TV. Um Só Coração foi um projeto que a TV Globo desenvolveu para comemorar o aniversário de 450 anos da cidade de São Paulo, em 2004. Por isso, agora então, são 470 anos de São Paulo, nesse mês de janeiro. A minissérie está fazendo 20 anos. A estreia foi no dia 6 de janeiro de 2004. Naquela época, havia sempre uma grande minissérie, em geral histórica, que ocupava o primeiro trimestre na grade de programação da TV Globo, na faixa de 11 horas. E Um Só Coração é muito boa, muito interessante. Qual foi a proposta dos dois autores? Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira, eles quiseram traçar um painel histórico e social, político, da evolução de São Paulo, de uma potência de grande influência rural, a grande metrópole do Brasil, no princípio do século XX, era o Rio de Janeiro, até a maior metrópole do país, suplantando o Rio de Janeiro, que São Paulo se tornou num período relativamente pequeno, cerca de 30 anos, com um grande desenvolvimento urbano e uma grande força também da industrialização, que deixou para trás aquela característica de metrópole de influência rural, que a cidade tinha naquela altura. Eles quiseram fazer esse painel, só que por um viés ligado à cultura, à história cultural do Brasil e de São Paulo, entremeada pelos fatos políticos. E também, assim como a minissérie Agosto, da qual nós falamos recentemente aqui no TBT da TV, eles mesclaram personagens ficcionais e personagens reais para a composição desse painel. A minissérie começa em 1922, na época da realização da Semana Moderna de 1922, a Semana de Arte Moderna, aliás, de 1922, e vai até o quarto centenário de São Paulo, em 1954. A personagem central que simboliza ali a união desses dois mundos é a Yolanda Penteado, uma jovem de uma família muito tradicional, chamada Quatrocentona, interpretada pela Ana Paula Arósio. No início da história, ela se interessa por um rapaz que é anarquista e pobre, o Martim, que é o personagem do Eric Marmo. Eles se conhecem quando Martim e seus amigos estão fugindo da polícia, depois de protestos e incentivo a greves, enfim, nós estamos falando do princípio dos anos 20, né? E ela se apaixona por ele, ele por ela, só que a sua mãe, dona Guiomar, que é a Cassia Kiss, já tem para a Yolanda um noivo, que ela faz questão, enfim, que é o Fernão, um sobrinho dela, papel do Erson Capri, né? Embora a Yolanda não goste do Fernão, ela acaba se casando com ele, né? Ele é um pouco mais velho do que ela, enfim, ela acaba se casando com ele porque uma série de desencontros faz com que esse casal se separe, a Yolanda e o Martim. E o Martim vai fazer a vida dele no Rio de Janeiro. Ele se forma em medicina e com a proteção, com a grande ajuda de um médico que está pretendendo até já se aposentar, né? O doutor Varela, que é o Paulo José, ele acaba conseguindo fazer a sua vida como médico no Rio de Janeiro. E não esquece a Yolanda, e nem a Yolanda o esquece, né? Só que ele, assim como a Yolanda se casa com o Fernão, ele se casa com uma moça bastante problemática, que é a Gilda, filha do doutor Varela, interpretada pela Paula Manga, né? Como eu disse, Um Só Coração começa ali pelos dias da Semana de Arte Moderna de 1922. E esses artistas do movimento modernista do Brasil são personagens muito importantes ao longo de toda a minissérie, né? Não só se fala sobre a sua trajetória artística propriamente, mas se vai mais a fundo nas figuras humanas que eles representam, né? Mário de Andrade, que é o personagem do Pascoal da Conceição, e Oswald de Andrade, José Rubem Chachá, né? Que são amigos, se dão, mas ao mesmo tempo divergem muito na sua visão do que é o modernismo, do que é a cultura, do que é a arte. Isso faz até com que a certa altura da vida eles rompam, né? Anitta Malfatti, que é a personagem da Betty Goffman, sempre marcada, a vida toda marcada por graves críticas, feitas por Monteiro Lobato ao seu trabalho, né? Menotti Delpique, que é interpretado por Ranieri Gonzalez, um escritor, né? Que escreveu, entre outras obras, Dente de Ouro e Salomé. E também, claro, Tarsila do Amaral, como Oswald de Andrade, filha de família rica, uma família de fazendeiros, enfim, que teve, inclusive, assim como ele, também, Vivências no Exterior, né? Papel da Eliane Giardini, e que, por isso mesmo, aprendeu a valorizar a essência da cultura brasileira e embarcou de cabeça nessa proposta do modernismo, que era romper com os padrões estéticos antigos, muito influenciados pela Europa, né? Pelas artes consideradas nobres, clássicas, enfim, uma valorização do fazer da cultura brasileira, realmente, deglutindo ali, literalmente, todas essas influências, mas criando uma coisa nova, não colonizada, né? Também tentando se comunicar, especialmente na literatura, com simplicidade para ser entendido, né? Sem laivos de superioridade, né? Mas, sem, por isso, deixar a coisa nivelada por baixo. Enfim, o movimento modernista foi muito importante e teve no Mário de Andrade uma grande figura, né? Considerada por muitos a mais importante, pelo menos em termos literários, em que pese também o grande respeito que se tem pela obra do Oswald de Andrade, né? Serafim Ponte Grande, o Rei da Vela, Memórias Sentimentais de João Miramar, enfim. O Mário de Andrade é o autor de Macunaíma, né? Autor da Pauliceia Desvarado, enfim. Dos Contos Novos, dos Contos de Belas Artes. Esses artistas vão sendo mostrados, né? No decorrer das décadas, aí, cerca de três décadas da história, né? E compõe-se esse painel da transformação de São Paulo em grande metrópole. Não só a partir deles, mas também de uma família, principalmente, de um grande fazendeiro de café, o Coronel Totonho, que é o Tarcísio Meira, né? A família Souza Borba. O Coronel Totonho é um homem bastante hipócrita, né? Um homem que faz tudo o que ele condena, só que em sigilo, né? Ele é muito moralista, exige das filhas uma criação carolíssima, catolicíssima, mas, ao mesmo tempo, não sai dos bordéis, né? Frequenta muito o bordel da Madame Claire, que é a personagem da Arigle Pérez, né? E viúvo tem cinco filhos. O Rodolfo, que não vale nada, que é o personagem do Marcelo Antoni. O Bernardo, com quem ele tem sérios conflitos, e de quem ele não gosta, porque ele desconfia que o Bernardo seja fruto de uma traição da mulher com o seu professor de piano, né? O Daniel de Oliveira, que fazia esse personagem. A Maria Laura, a mais novinha, que é a Júlia Feldens, quando criança, a Maria Eduarda Manga, né? O João Cândido, ou o Candinho, que é o Igor Adamovitch, depois que cresce, passa a ser o Maxi Fercondini. E a filha do meio, que é a Maria Luisa, uma jovem sonhadora, romântica, oprimida pelo pai, né? Que é vivida pela Letícia Sabatella. A crise da Bolsa de Nova York, em 1929, leva muitas pessoas a atos extremos. Uma dessas pessoas é o Coronel Totonho. O Coronel Totonho não aguenta a perspectiva de ter que viver sem um tostão, porque ele perde tudo com a quebra da Bolsa, e ele se mata. É uma cena muito tocante quando ele comete suicídio, porque o filho, esse rapaz, o Bernardo, ele o amava muito, e sofria com a rejeição do pai. Então ele procurou, de todas as formas, provar para o pai que ele não era filho de um caso da mãe, e sim dele próprio, do Coronel Totonho. Ele consegue provar isso, mas quando ele chega para contar para o pai, para mostrar que ele era filho dele realmente, ele só escuta o estampido. É quando o pai se mata, né? Então ele se abraça com o Tarcísio, morto, no escritório dele, e fala, pai, eu sou seu filho, né? Eu sou seu filho, pai. E o Tarcísio está morto, né? É uma cena bonita essa, como há muitas nessa minissérie. A minissérie é muito tocante, né? E nessa época, em meio a essa convulsão social, econômica, política, enfim, há uma figura que registra tudo isso nos seus jornais e também ao sabor das suas conveniências, né? O jornalista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que foi interpretado pelo Antônio Caloni numa grande criação. Ele tem um encanto todo especial pela Yolanda, tenta conquistá-la a vida toda, né? Mas, enquanto não se acerta, quem sabe um dia, com o Martim, no decorrer da sua trajetória, que também tem dificuldades econômicas, a família dela também sofre com os problemas do mercado, com o cultivo de café, enfim, né? Yolanda acaba precisando de ajuda financeira, de avalista, para negócios que ela pretende fazer. E nisso ela trava o conhecimento com Francisco Matarazzo Sobrinho, ou Titilo Matarazzo, que é o Edson Celulare. E os dois se interessam, se apaixonam, né? Ele já tem uma certa idade, não é casado, tem um caso com uma dançarina espanhola chamada Soledad, que é a Daniela Escobar, E os dois acabam se unindo, Yolanda e Titilo. E dessa união surgem grandes iniciativas para a cultura, para as artes de São Paulo e do país, digo mais até, da América Latina, né? Yolanda e Titilo, assim como a tia de Yolanda, que exerceu muita influência sobre ela, Dona Olivia Guedes Penteado, que era interpretada pela Selma E. Gray, e o senador José de Freitas Valle, que na minissérie é interpretado pelo Pedro Paulo Rangel, Paulo Prado, que era Tato Gabos Vendes, e sua esposa Dona Marinette, né? Que era a Tônia Dweck. Essas figuras exerceram sobre Yolanda uma grande influência no sentido de valorizar as artes, além da sua grande instrução, né? Privilegiada que ela era. Então, Yolanda e Titilo, ao se unirem, foi como juntar a fome com a vontade de comer. E eles estiveram, também, com o grande apoio de Assiste a Tôbriã, diretamente ligados à criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MASP, né? E também da Bienal de Artes de São Paulo, que é realizada até hoje. O museu também existe até hoje. Que bom! Entre essas transformações pelas quais São Paulo passa, é claro que os personagens, entram novos personagens, né? Especialmente imigrantes de outras partes do país e de outros países que vêm em São Paulo fazer a sua vida, já que essa cidade crescia tanto e representava uma chance de futuro para eles, né? Mas há uma outra personagem que vem desde o começo e que vai evoluindo também com essa história, aos trancos e barrancos. Uma moça chamada Ana Schmidt da Silva, que é a Maria Fernanda Cândido. Ela é filha de um revolucionário, de um homem que ama muito os seus ideais e ama a família, mas em nome dos ideais acaba deixando a família passar necessidade, né? Seu Ernesto, que é o Celso Frateschi, é casado com Dona Frida, que é a Lu Grimaldi, e tem com ela três filhos. A Ana, o Frederico, que depois de adulto, né? É o Murilo Rosa e a Ucha, né? Que mocinha é a Leandra Leal. Essa família sofre bastante com falta de dinheiro, com humilhações, praticamente passam fome, né? E o pai vive de cadeia em cadeia, porque é preso pelas suas contestações políticas, enfim. Para tirá-lo da cadeia em uma dessas, Ana acaba tendo que aceitar uma condição do Coronel Dotonho de trabalhar para ele como governanta, enfim, trabalhar na casa para ajudá-lo a cuidar dos filhos, mas, na verdade, a intenção dele é que, já que ele desconfia que o Bernardo é homossexual, que ela o inicie nas artes do amor, por assim dizer. E a Ana, humilhada e necessitada, pensando na mãe doente, nos dois irmãos pequenos, no pai preso, ela vai. Acaba despertando uma obsessão, a gente pode dizer, no Rodolfo. O Rodolfo abusa sexualmente da Ana, né? E ela, na verdade, tem uma grande paixão, é por um jovem padeiro, o Joaquim, que é o Renato Scarpin, ou Scarpin, como queira, né? Que é o sobrinho do seu avelino, o Paulo Goulart. E nessas confusões todas que acontecem em São Paulo, entre os anos 20 e 50, tem uma cena que me marcou muito como espectador, que é quando a padaria do seu avelino, e ele mora nos fundos, né? A padaria sofre um saque. As pessoas estão sem ter o que comer, né? Na Revolução de 32, se eu não me engano, né? A padaria sofre um saque. Eles vão entrando, pegando tudo, quebrando tudo e tal, e tem uma hora em que o seu avelino, ele quer defender a todo custo o colchão dele, porque no colchão estão as suas economias, né? Ele fala, não, meu colchão, não. E, de fato, o dinheiro dele estava ali, né? Conforme os tempos vão passando, a casa do Coronel Totonho vira, chega a ser um bordel, por algum tempo, depois vira uma pensão, né? E nessa pensão vão morar diversas pessoas que vêm fazer a sua vida em São Paulo, né? Desde nordestinos, como Magnolia, que é o papel da Dira Paz, que vem a ser amante do Rodolfo a certa altura da minissérie, né? Como também judeus alemães, né? Judeus que vêm da Europa fugindo da perseguição dos nazistas, né? Entre eles, a família Rosenberg, que é liderada pelo Seu Samuel, que é o Sérgio Viotti, dona Lídia, que é a Helena Ranaldi, nora dele, a filha da Lídia, Raquel, né? E essa família, que é a Débora Falabella, e essa família acredita que o Davi, marido da Lídia, filho do Seu Samuel, que é o Carlos Bereza, está morto. E, por isso mesmo, ela começa a reconstruir a sua vida ao lado de Frederico, o irmão da Ana. Mas, na verdade, Davi, vivo, chega ao Brasil na pista da família. E aí existe esse conflito, né? Porque ele está vivo, mas a mulher já se apaixonou por outro, enfim. E ele também acaba tendo uma nova perspectiva de vida com a Maria Laura, que é uma jovem intelectual, muito bonita, enfim, que é muito amadurecida, principalmente depois de toda a desgraça que se abateu sobre a sua família, né? A Júlia Feldens, como eu disse. O elenco dessa minissérie é muito bom, é muito grande, né? Tem Leopoldo Pacheco, tem Ana Lúcia Torre, tem o Ângelo Antônio, que é o amor da vida da Maria Luísa, o Madiano, que é um pintor, né? Leopoldo é o marido dela com quem ela se casa, o comerciante árabe Samir. Ana Lúcia Torre, a mãe dele, Ana Sálua. Tem a Chica Xavier, que é a dona Isolina. Tem o Marcelo Varza, que é Guilherme de Almeida Prado. Tem o Cláudio Jaborandi, tem o Tony Correia, tem, olha, tem a Glória Menezes, né? Que é a dona Camila Mataraz, o cunhado do Titilo, uma grande amiga que ele tem. Tem a Renata Sayuri, que é a Rita, salvo erro meu, né? Uma namoradinha do Candinho. Essa é uma minissérie muito boa, que ajuda realmente a gente entender melhor essa conversão de São Paulo na grande metrópole que ela é há muitas décadas. E serviu, sem dúvida, para comemorar esse aniversário de 450 anos de uma forma muito bonita. O título Um Só Coração, segundo o autor Alcides Nogueira, vem de um poema de Paulo Bonfim, que é um poeta eminentemente paulista e paulistano, né? E é muito bonito esse projeto, realmente. No final, tem uma coisa muito interessante, né? Que Titilo e Yolanda fazem uma festa, depois de muitos anos juntos, né? Eles fazem uma festa, convidam todos os amigos para celebrar a felicidade que tiveram e o fato de que eles estão se separando. E aí, Martim reaparece na vida de Yolanda. Ele já é viúvo. Ela aconselha Titilo a se casar com a sua espanhola, se eu não me engano, né? E nesses capítulos finais, que mostram coisas como, por exemplo, a inauguração da televisão em 1950, o primeiro beijo dado na televisão em 51, né? Aparecem alguns atores muito importantes fazendo ou eles mesmos ou pequenas participações de personagens ficcionais, né? Tônia Carreiro e Paula Autran, por exemplo, interpretam um casal idoso que está na plateia do teatro vendo dois atores promissores em início de carreira, a Tônia Carreiro e o Paula Autran, que são interpretados pela Brígida Benegate e pelo Jonathan Nogueira, né? Fernanda Montenegro e a filha dela também, né? Fernanda Torres, são apresentadas a personagens da minissérie e aparecem com as suas próprias idades da atualidade, né? É uma simbiose de épocas numa grande homenagem, né? E aí aparecem também em cena a Vida Alves, a Eva Vilma, o John Herbert, a Cleide Iácones com o ator André Correia que interpretava um dramaturgo muito caro a trajetória da Cleide que é o Jorge Andrade, né? O Emílio Orciolo Neto que foi o Dermival Costa Lima, salvo erro meu, né? Enfim, Um Só Coração é uma joia da nossa teledramaturgia do ano 2000 pra cá, né? Uma grande minissérie que merece o sucesso que fez, um grande sucesso, já está no Globoplay. Se você não assistiu, confira, porque parafraseando outro programa nosso aqui, vale a pena. Poderíamos ficar falando horas sobre Um Só Coração porque tem muitos personagens e uma história muito rica, mas vale essa mensagem, né? É um trabalho muito bem feito que conta a história de São Paulo nesses trinta e tantos anos, também valorizando a cultura e os artistas que moravam aqui ou fizeram aqui a sua vida e influíram e foram influenciados também por essa efervescência em muitos sentidos que ocorreu em São Paulo no período retratado. E realmente, como dizia a promoção da minissérie, né? São muitas emoções, muitos sonhos e um só coração. E assim aqui em São Paulo somos até hoje. TBT da TV, semana que vem está de volta. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho